Bom dia a todos e a todas presentes nas nossas atividades, dando sequência ao mês da advocacia, impacto da nova era jurídica na advocacia. O tema de hoje, do painel de hoje, é controvérsias constitucionais da atualidade. Os nossos palestrantes hoje serão doutor Eduardo de Carvalho Rego, que vai tratar sobre Forças Armadas como Poder Moderador, doutor Luiz Magno Bastos Júnior, Condutas Presidenciais e Processos de Impeachment, doutor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, que vai tratar sobre federalismo, e o doutor Rui Samuel Espíndola, presidente da Comissão de Direito Constitucional, tratará sobre o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Eu sou Denise Pinheiro, sou professora de Direito Público, Direito Constitucional e Direito Administrativo da UDESC, e o nosso painel hoje terá o tempo de 90 minutos. Vamos começar inicialmente com o doutor Eduardo de Carvalho Rego, que é advogado, doutor em Direito, Política e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período de sanduíche na University of Connecticut, mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela UFSC, especialista em Direito Constitucional pela Unisul, graduado em Direito pela Universidade do Vale Itajaí, ex-assessor jurídico do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e professor de Direito Constitucional, Direito Processual Constitucional e Filosofia do Direito. Doutor Eduardo, você tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os membros dessa mesa virtual, né? Que nós estamos participando de forma diferente nesse mês da advocacia. O presidente da nossa Comissão de Direito Constitucional, doutor Rui Samuel Espíndola, meu mestre, desde os tempos da graduação, sem denunciar a idade de ambos, né? Cumprimento também a coordenadora da nossa mesa, a professora Denise, um prazer estar com você. Os queridos amigos Luiz Magno, Marcelo Peregrino, que são companheiros não só de Direito Constitucional, mas também de Direito Eleitoral, inclusive nas comissões aqui da OAB, né? Bom, quando eu fui convidado pelo doutor Rui para participar dessa mesa de debates, em meados de junho, se eu não me engano, o tema do momento era a possibilidade ou não do exercício do poder moderador pelas Forças Armadas, né? Nos termos da interpretação conferida pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins ao artigo 142 da Constituição Federal, como todos nós sabemos. Hoje, né? Passados cerca de dois meses, um pouco mais de dois meses do convite, poderia parecer que o assunto perdeu um pouco a atualidade, né? Um pouco do interesse. Muitos autores de renome já refutaram a interpretação do Ives Gandra. Poderia parecer que não teria muito mais o que falar sobre esse tema. Me recordo que ontem mesmo, ou anteontem, nós tivemos o compartilhamento de uma obra até robusta, diga-se de passagem, com várias páginas ali, dedicada exclusivamente a esse tema no grupo de WhatsApp da nossa Comissão de Direito Constitucional. Enfim, a minha fala de hoje tinha tudo para ser uma resenha de tudo aquilo que já foi falado e refalado sobre a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Mas, digamos assim, por uma ironia do destino, eu acho que isso não vai acontecer, porque nós temos um fato novo, né? Como todos nós sabemos, recentemente saiu uma reportagem na revista Piauí dando conta de que o presidente da República pensou seriamente em intervir no STF, ainda no mês de maio, quando surgiram aqueles boatos de que o ministro Celso de Mello determinaria, ou estava prestes a determinar a apreensão do celular do presidente em algum desses inquéritos que correm no STF. Eu lembraria também que nesse período de pandemia o STF e o Bolsonaro já vinham se estranhando por conta de algumas decisões da corte, né? Que, na opinião da presidência da República, acabaram enfraquecendo, digamos assim, o Poder Executivo Federal. E aí eu poderia citar a determinação de gestão compartilhada do combate à Covid-19 entre União, Estados, Distrito Federal, Municípios. Acho que esse é um tema que talvez o Marcelo vá passar um pouco, não sei. Cito também um outro caso clássico, o veto jurisdicional, a nomeação do novo chefe da Polícia Federal da época, o Alexandre Ramagem, enfim. Havia uma tensão bem forte ali entre Supremo e Presidente da República. E, ao que consta, foi nesse contexto que o rumor sobre a apreensão do telefone do presidente caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Os fatos teriam se sucedido, segundo a revista Piauí. Da seguinte maneira, eu trouxe aqui um trecho que eu queria ler bem rapidamente, abro aspas. Bolsonaro queria mandar tropas para o Supremo porque os magistrados, na sua opinião, estavam passando dos limites em suas decisões e achincalhando sua autoridade. Na sua cabeça, ao chegar ao STF, os militares destituiriam os atuais 11 ministros. Os substitutos militares ou civis seriam então nomeados por ele e ficariam no cargo até que aquilo esteja em ordem, segundo as palavras do presidente. No tumulto da reunião, não ficou claro como as tropas seriam empregadas, nem se nos planos de Bolsonaro os ministros destituídos do STF voltariam aos seus cargos quando aquilo estivesse em ordem. A essa altura, ele já tinha decidido também que não entregaria seu celular sob hipótese alguma, mesmo que tivesse que descumprir uma ordem judicial. Só se eu fosse um rato para entregar meu celular para ele, disse, fazendo uma comparação que voltaria a usar em público no transcorrer do dia. O relato, ele parece, assim, um pouco surreal, e se fosse em qualquer outro contexto, certamente nós duvidaríamos da veracidade, mas no Brasil de hoje tudo pode acontecer, inclusive o relato ser verdadeiro. E existem alguns indícios nesse sentido, e eu achei muito interessante o link que a reportagem faz com o timing da divulgação do estudo do Ives Gandra. A reportagem faz essa intermediação. Essa reunião no Palácio do Planalto aconteceu no dia 22 de maio, e não por acaso, no dia 28 de maio, seis dias depois, saiu a interpretação do Ives Gandra no portal Consultor Jurídico, e acho que com isso, fecho parênteses, volto à nossa exposição, o nosso tema sugerido. O que diz o artigo 142 da Constituição Federal? Ele é um pouco longo. Deixa eu fazer aqui um recorte. No que nos interessa, ele vai dizer o seguinte, as forças armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, o Ives Gandra identifica essas três competências, essas três funções das forças armadas, recapitulando, um, defesa da pátria, dois, garantia dos poderes constitucionais, isso é, garantia do executivo, legislativo e judiciário, e terceiro, garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer dos três poderes. E é justamente nessa terceira função que ele identificou que ele vislumbrou o poder moderador, o que a gente tem visto aí na imprensa e nos meios acadêmicos como poder moderador. Separei um trecho aqui do texto dele, abro aspas, Minha interpretação é que se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às forças armadas que hajam como poder moderador para repor naquele ponto a lei e a ordem, se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. E aí ele dá um exemplo que é bem interessante, que é um exemplo que é conhecido na cadeira de direito constitucional, nós mesmos, os professores de direito constitucional, o processo constitucional, damos esse exemplo, que é a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade por omissão. Ele diz o seguinte, vamos supor que o STF, no exercício do controle de constitucionalidade, declare omissão no Congresso Nacional, mas decida por si só fazer a norma faltante, legislar no caso da declaração de inconstitucionalidade por omissão. Então, nessa hipótese, caberia para o Ives Gandra chamar as forças armadas para restaurar a lei e a ordem. Então, ele fala que a atuação seria pontual, jamais para romper, mas para repor a lei e a ordem tisnada pela Suprema Corte. Então, esse seria o tal do poder moderador a ser exercido pelas forças armadas. Eu vou declinar aqui algumas razões pelas quais eu considero a opinião jurídica do Ives Gandra, digamos assim, tecnicamente extravagante, para ser cortês. Então, primeiro ponto, me parece absolutamente impróprio falar em poder moderador no contexto pós-88. Na prática, todos nós sabemos que não se cogita de poder moderador no Brasil há mais ou menos 200 anos. Vale lembrar que o verdadeiro poder moderador previsto na Constituição de 1824 era exercido pelo imperador. Tínhamos o imperador. E não por instituições como as forças armadas, que são hierarquicamente inferiores, submetidas pelo próprio texto da Constituição ao chefe do Poder Executivo. Um segundo ponto que eu levantaria é que, também na condição de professor de Direito Constitucional, e aqui eu estou ao lado de vários professores de Direito Constitucional, eu aprendi com o meu mestre Luiz Magno, Rui, Marcelo, professora Denise, eu não tive o prazer de conviver na academia, mas eu aprendi que compete ao Supremo Tribunal Federal da última palavra quanto ao sentido da Constituição. Então, me parece absolutamente incompatível com a Constituição admitir que o Legislativo possa, legitimamente, impor sobre o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que tem a função constitucional de interpretar a Constituição, que o Legislativo imponha a esse órgão a sua própria interpretação sobre o tema, menos ainda utilizando a força do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim. Então, esse seria, assim, um segundo ponto de discordância. O terceiro, e aí eu acho que seria o principal, o que mais me chama a atenção, é que o artigo segundo da Constituição Federal é claro no sentido de que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, o que eu quero dizer? Não é que os poderes devam ser independentes e harmônicos, a Constituição estabelece que eles são independentes e harmônicos. Então, o que isso significa? Na minha leitura, a Constituição nem sequer cogita a possibilidade de uma controvérsia tão grande entre os poderes a ponto de ser necessária a intervenção das forças armadas. Ou seja, se um dia a gente chegar a esse ponto de precisar das forças armadas para conter um poder, aí a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direitos já vai estar destruído há muito tempo. Então, me parece que essa é uma interpretação absolutamente incompatível também nesse aspecto. Leventaria um quarto ponto para dizer que a interpretação do Ives Gandra quanto às duas últimas funções do artigo 142 elas são contraditórias. Vamos pensar no seguinte aspecto. Se compete às forças armadas garantir os poderes constitucionais, como eu disse, garantir o executivo legislativo e judiciário, o exercício da garantia da lei e da ordem contra um desses poderes vai necessariamente significar que as forças armadas nessa hipótese não vão estar garantindo um dos poderes pelo menos. Então, como que você admite uma interpretação de um dispositivo constitucional que seja contraditória em si mesmo? Então, esse seria talvez o último aspecto. Não, tem mais um que eu quase ia esquecendo que eu peguei de um texto do Isaac que é nosso colega de comissão foi escrito junto com o professor Cláudio Ladeira da UFSC que o Len Streck fala sobre isso também que é o seguinte, se cabe a qualquer um dos poderes estar as forças armadas para garantir a lei e a ordem e se dois poderes ao mesmo tempo fizerem essa requisição ou esse requerimento às forças armadas? Vamos supor que o Congresso Nacional convoque as forças armadas contra o STF o STF convoca as forças armadas contra o Congresso Nacional como é que fica? Quem decide? O chefe das forças armadas ele assume o poder supremo vira o imperador do Brasil decide por conta própria como vai agir pega a Constituição lê ali o dispositivo das competências e decide faz uma exegese e decide está com a razão suprema ou está com a razão o Congresso Nacional me parece uma situação bastante estapafúrdia então em síntese acho que a interpretação sugerida pelo Ives é absurda disso eu não tenho dúvidas mas eu não acho que seja o caso de aprofundar mais a discussão técnica sobre a interpretação em si porque o que mais tem me chamado a atenção nisso tudo nesse contexto que a gente tem vivido não é a interpretação do artigo 142 nesse episódio mas sim como nós estamos vivendo um momento em que a interpretação constitucional aceita qualquer coisa então o que eu quero dizer é que as distorções das palavras da Constituição não choca mais as pessoas como deveria chocar a gente faz eventos a gente tem discussões sobre a plausibilidade de algo que é absolutamente sem sentido e aí eu faço um comentário que é o seguinte talvez em grande parte isso seja a culpa do próprio Supremo que se manifestou enfim que foi muito ativista nos últimos anos inclusive manipulou a Constituição como bem quis nas últimas duas décadas sobretudo criando princípios legislando então acho que anos depois essa conta está chegando por meio da atuação de um presidente autoritário e dos juristas que o acompanham é algo perverso mas nós não podemos perder de vista que a rigor o Supremo está de certa forma sendo ferido com as ferramentas que ele próprio criou que ele próprio externou então quem me conhece sabe que eu sou um constitucionalista bastante crítico do ativismo judicial inclusive escrevi uma tese de doutorado que aborda o agigantamento do poder judiciário por meio do exercício do controle de constitucionalidade Luiz Magno participou da banca me conhece bem sabe o quanto o quanto esse tema é caro para mim mas eu queria fazer também um outro comentário num sentido diferente a partir de episódios como esse do artigo 142 mas não só esse episódio episódios que vem se repetindo no nosso dia a dia de absurdos eu comecei a repensar algumas coisas sobretudo percebendo que o presidente da república e os seguidores dele tem usado um discurso muito forte contra o ativismo judicial inclusive para legitimar algumas decisões autoritárias eu meio que liguei o sinal de alerta para tentar não cair nessa armadilha na essência eu ainda mantenho toda a minha crítica ao ativismo judicial mas eu faria um temperamento e já conversei sobre isso com o Luiz Magno anteriormente eu acho que a crítica ao ativismo judicial do supremo ela é pertinente mas desde que feita em tempos de normalidade institucional em tempos de exceção como esse que nós estamos vivendo atualmente em que a nossa democracia está em risco na minha visão há um fundado temor nesse sentido por conta da atuação de um presidente notoriamente autoritário eu creio que a crítica ao ativismo judicial do supremo seja nesse contexto impertinente extemporâneo até eu entendo que diante das ameaças à democracia o STF assim como o Congresso Nacional precisava mesmo agir e nesse sentido os dois poderes têm feito de certa forma um excelente contraponto as atitudes antidemocráticas do presidente da república eu lembraria a devolução da medida provisória dos reitores biônicos pelo presidente do Congresso Nacional em tempo de normalidade para mim na minha leitura essa atitude seria completamente inconstitucional porque é uma prerrogativa do presidente da república lançar medidas provisórias e nada mais arbitrário do que o presidente do Congresso devolver sem apreciação a medida provisória mas em tempo de exceção a resposta do Congresso me pareceu adequada mas a leitura precisa ser feita no seguinte sentido ela foi um contra-ataque a uma medida antidemocrática então assim para já me encaminhar para o final o meu o meu tempo já está se esgotando o que eu quero dizer é que em tempos de exceção é dever sim dos demais poderes e aí eu incluo o poder judiciário empreender esforços para garantir a manutenção da democracia mesmo que tenha que adotar decisões ativistas dói um pouco dizer isso o Luiz Magno sabe o quanto dói dizer isso mas é me parece que o ponto é esse identificar se estamos num estado de normalidade ou num estado de exceção não pode o judiciário aguardar que as forças armadas assumam a função de poder moderador para daí começar a tomar uma atitude em relação a atos antidemocráticos e no fim de tudo talvez esse esse período nebuloso na nossa república sirva de lição para o supremo para que ele reflita e quando vier de novo os tempos de normalidade que ele repense esse ativismo exacerbado que ele tem feito nos últimos anos sobretudo para que ele não vire contra o próprio supremo como tem acontecido nos últimos tempos eu acho que isso vai acontecer não acho que não acho que o supremo vai sair fortalecido e vai ser ainda mais ativista mas aí eu convidaria os críticos a fazerem as devidas críticas lá na frente lá naquele momento acho que nesse momento a gente precisa identificar quem é o verdadeiro inimigo da democracia e não me parece que seja o supremo tribunal federal né então acho que essa celeuma toda envolvendo o artigo 142 serviu muito para isso para a gente ter um pouco essas reflexões sobre a própria democracia que nós queremos no Brasil sem me alongar já vou passar de volta aqui a palavra para a nossa coordenadora da mesa professora Denise e fico à disposição para os debates mais à frente muito obrigado pela atenção muito obrigada doutor Eduardo obrigada pela didática da sua exposição pela profundidade né abordando os pontos tão essenciais e concordo com você né sempre muito atual né esse esse reforço dessa proteção de pontos tão sensíveis à democracia né a gente sabe muito bem que as ideias autoritárias elas precisam ser legitimadas também por juristas né então cabe aos juristas né terem sempre o espaço de fala para refutar essa suposta legitimação muito obrigada na sequência aqui da nossa da nossa manhã nós vamos ouvir o doutor doutor Luiz Magno Bastos Júnior ele é advogado e professor universitário pós-doutor em direitos humanos University Montreal mestre e doutor em instituições jurídico-políticas pela UFSC graduado em direito pela Universidade Federal do Pará membro da Comissão de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santa Catarina e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político muito obrigada doutor Luiz Magno a palavra está com você muito obrigado professora Denise uma satisfação enorme uma vez mais estarmos juntos no evento dessa magnitude gostaria de agradecer e saudar o nosso presidente da comissão o senhor Rui Salmael Espíndola que na sua generosidade de sempre nos convida para estar compartilhando um momento agradabilíssimo de diálogo de reflexão teórica sobre temas tão candentes e que vivem numa teve essência de situações da mesma forma quando nós conversarmos sobre isso em junho sobre esse convite sobre que temas iremos abordar e mais uma vez a questão era sobre um tema candente que eram os piros de impeachment e a ideia de que crescia esse movimento no Congresso Nacional em torno do impeachment presidencial e mais uma vez a reviravoltas no cenário constitucional brasileiro e isso de alguma maneira refece e outros processos de impeachment estão em marcha mas em um mesmo conceito de um impeachment da pandemia como chamo nesse contexto nesse momento nessa fala de hoje tentando ser bastante cuidadoso com o horário e tentando abordar temas de uma complexidade dessa magnitude eu resolvi ao invés de tentar trabalhar um processo específico x, y, z fazer algumas reflexões sobre o que o impeachment significa na democracia latino-americana e a partir daí fazer algumas reflexões específicas em relação a esse impeachment ou impeachment da pandemia e o que está por trás dessa situação de crise institucional em alguma medida trabalhando ou reforçando essa tensão que vem a ser assinalada pelo professor Eduardo Rego e nesse sentido que gostaria de me posicionar eu costumo dizer brincar que meus alunos que eu leciono há mais de 10 anos constitucional 2 e constitucional 2 é aquela parte chata em tese da estrutura do Estado ou poder legislativo e toda aquela questão de que até há 10 anos atrás falar de impeachment era só falar do Collor como algo pontual e intervenção federal eram coisas que pareciam tão pouco factíveis e dizia olha isso era que nem um airbag era bom que nós não tivéssemos isso mas é importante ter essas ferramentas de proteção de salvaguarda constitucional e hoje de fato cada dia um flash e essa manhã sai uma decisão do STJ ontem determinando o afastamento do governador Vitor em processo criminal mas que está no contexto também desses pedidos de impeachment da pandemia então eu vou tentar organizar a fala desses 15 minutos que eu tenho na que me pus como limite em três momentos específicos o primeiro falar um pouquinho sobre essa ideia de impeachment como fator de instabilidade política institucional segundo discutir muito brevemente um embate terrível sobre afinal de contas o que impeachment é enquanto juízo político ou juízo sancionatório como é que a gente define esse regime e a dificuldade que a gente tem no país de lidar com processos sancionatórios com cláusulas de garantias de direitos um tema que é tão caro a todos que integra essa mesa em especial muito aprendo não sobre essa temática com o nosso mestre professor Rui e falar um pouquinho sobre terminar o nosso bate-papo sobre aquilo que a gente chama de impeachment da pandemia que há tensões próprias que estão relacionadas a essa ideia da pandemia que acabam confundindo em torno mais uma vez do impeachment é sintomático que nosso país depois da redemocratização dos quatro presidentes eleitos dois não terminaram seus mandatos porque foram impeachados foram afastados por processos de impeachment então isso é uma coisa sintomática porque mostra que a nossa democracia é o quão ela é frágil e o quanto a denúncia feita pela professora Eduardo e tantas outras pessoas de que estamos vivendo em um período de não normalidade isso chama atenção é importante que a gente destaque sempre isso estamos vivenciando formas diferenciadas de exceção e é importante que enquanto resistência constitucional se anunciemos isso o mais rapidamente possível tanto quanto possível e o que acontece os dois principais os presidentes que não sofreram o processo de impeachment eles são fortemente marcados por um diálogo intenso que seja para a formação da expressão da ideia de cristianismo de coalizão do Fernando Henrique Cardoso e de alguma maneira a construção de negociação e habilidade é muito grande do presidente Lula de negociação de composição de fatores tão diferentes em cenários políticos multifacetados como é o nosso Congresso Nacional é verdade que lendo o livro do professor Oscar Vilhena ele fala o quanto essa questão de alguma forma também é uma evolução institucional porque nós tínhamos duas derrocadas de presidentes e essas duas derrocadas de presidentes não foram com os militares não foram com o 412 da Constituição de 88 então é que nem te olha um copo meio vazio meio cheio aonde depende de como você percebe se por um lado mostra uma fragilidade institucional por uma série de aspectos da cultura institucional brasileira por outro há passos significativos porque pela primeira vez nós não recorremos aos militares para colocar uma ordem naquilo ali e isso é algo muito importante de tentar chamar atenção nessa história o impeachment acaba se transformando em uma ferramenta de revogação de redistituição de mandatos tem um caráter fortemente antidemocrático por um lado mas por outro uma ferramenta institucional que não se vale necessariamente da moderação da intervenção direta dos militares e uma coisa que basicamente nós temos um caldeirão que permite isso nós temos de um lado uma fragmentação partidária estúpida no Congresso Nacional que dificulta a governabilidade efetivamente nós temos um hiperpresidencialismo com muitas funções concentradas de poder de agenda do presidente especificamente com uma concentração exagerada de tarefas na União e concentração de receitas na União fazendo com que a figura presidencial tenha uma força institucional muito forte na estrutura institucional brasileira e que esse quadro quando ele quando eclipsa uma crise econômica aí é um quadro exclusivo porque no fundo exatamente isso quando há crise econômica essa dificuldade de governar de governar ela se torna ainda mais intenso o desafio e qual é a forma de poder livrar dessa situação simbolicamente guilhotinar o presidente da república simbolicamente porque é um ato de violência e violência simbólica em todas as dimensões e por isso falar da guilhotina e retomar a ideia da guilhotina da forma radical de resolução de conflitos de liderança do Ancian Regime ou da discussão da sobreposição do Ancian Regime na França revolucionária e a gente tem algumas características políticas muito intensas o forte caudirismo na América Latina a personificação do poder uma raiz autoritária muito forte a fragilidade das democracidades de uma educação política e de participação política a questão da educação em geral e os déficits de educação que a região enfrenta tudo isso torna equacionar e crida institucional uma tarefa em tanto quanto o Hercule nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção que nas suas falas reiteradas o ministro Barroso já há algum tempo propaga em um ideal iluminista em certa medida da percepção de qual é o papel e faço questão de chamar a atenção porque sei que será inexionável a referência ao ministro Barroso na palestra de hoje antecipando o que o professor Marcelo certamente falará e basicamente com relação a essa questão do enfrentamento dessa dificuldade institucional há duas propostas de arranjo que são bastante interessantes para colocar na mesa uma discussão diante dessa percepção que na visão do Barroso o copo está mais vazio que está cheio é necessário combater energicamente essa beira do colapso que o nosso sistema político faz com que nós estejamos tão suscetíveis a essas crises e basicamente ele propõe que esse excesso de presidencialismo possa ser contido com uma alteração do sistema de governo para um semipresidencialismo mitigando o papel mantendo a figura representativa popular de liderança carismática que marca a nossa formação política mas ao mesmo tempo contendo parte da atuação administrativa vira a figura de um parlamentarismo brando no país e a segunda questão são inúmeras reformas políticas voltadas à diminuição da fragmentação institucional do Congresso Nacional é verdade que falar sobre cada um desses dois tópicos seria por si só um tema desse encontro de hoje não tenho pretensão nesse sentido mas para mostrar que é fundamental que a gente perceba que enfrentar ou lidar com essa quando se constata que o processo de impeachment ele gera um desgaste institucional social muito violento e a gente tem que tentar lidar com isso porque a cada novo procedimento de impeachment é restaurado a paralisia social a paralisia econômica há embates há um fortalecimento de uma estrutura de crise de valores que torna é necessário que a gente enfrente isso em alguma medida em algum momento e enfrentar isso tem que ter alternativas e acho que pensar em arranjos funcionais que tentem conferir mais governabilidade é urgente de se discutir entre colegas como este na OAB nesse cenário segundo a parte que eu queria chamar a atenção é em relação a questão do que é impeachment em especial essa discussão ela vem à tona em várias dimensões quando foi ocasião do processo da presidenta Dilma em que de um lado se dizia que impeachment tem natureza política basta que se assegure exclusivamente ou devido ao processo legal mas é uma decisão puramente política e de outro há uma definição de um processo quase penal portanto uma distinção conceitual entre impeachment de matriz anglo-saxônica e ruízos políticos de matriz ibérica com forte tradição legal voltada a um processo funcionatório de natureza de responsabilidade político-administrativa a dependência de como você posiciona ou se posiciona quanto à função desse procedimento você vai ser mais ou menos tolerante a essa dificuldade existencial que é justamente os conceitos indeterminados que autorizam o processamento dessa medida de responsabilidade política e o que acontece me parece que para que a gente consiga definir se nosso modelo brasileiro é uma coisa ou outra o fundamental para que a gente possa saber definir isto é saber qual é a consequência a nossa ordem constitucional ela afigura como consequência desse processo de destituição do mandatário uma punição e uma punição muito dura que é uma punição de inabilitação que impede que a pessoa fique absolutamente ausente de qualquer forma de participação política no país então essa sanção pela definição da sua sanção prevista na ordem jurídica brasileira nós não temos alternativas a meu juízo de não compreender que o processo de impeachment é um processo de natureza eminentemente sancionatória e nessa condição é um exercício disponível do Estado razão pela qual atrai sim um curso de garantias que não se limitam não podem se limitar exclusivamente a uma verificação procedimental dos prazos dos ritos ignorando-se por completo dois três aspectos fundamentais em um processo sancionatório primeiro deles a ideia de legalidade imputação objetiva eu não consigo pensar em um procedimento sancionatório em que eu posso qualificar qualquer fato como sendo uma administração uma experiência paraguaia por exemplo ou ainda um atentado contra o poder ou contra os princípios da probidade administrativa a qualificação de um procedimento sancionatório desta magnitude conferindo um espectro violento de densificação a partir de uma previsão semântica totalmente aberta desqualifica ou torna muito difícil conceber que esse procedimento que na crise sancionatória ele pode ser compatível com uma ordem democrática que assegura direitos e que está comprometida com a proteção da convenção americana de direitos humanos na ordem brasileira segunda questão está relacionada com a definição justamente de um juízo imparcial e a imparcialidade em um processo político também deve ser assegurada a partir de uma relação de equidistância então em que medida os procedimentos firmados internos eles podem assegurar essa relativa equidistância de imparcialidade em um processo de centralizamento política como conseguir conciliar e refletir esse juízo para que eu possa fazer valer essa proteção do cidadão que é imputado por a prática de um cometimento grave de uma falta grave porque a consequência é grave e o terceiro aspecto que é importante é o direito de ser ouvido de produzir provas substantivas em relação a esse processo e que tais provas sejam tomadas em consideração no processo de qualificação inclusive da conduta que é imputada são aspectos que às vezes parecem ser absolutamente inconciliáveis com juízo político a grande questão é que de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos o professor Marcelo é um especialista que nos precede e é muito e o professor Rui Peregrino também Rui Marruz e São Médico também representa uma necessária de adequação à ordem jurídica ao artigo 8.1 e 8.12 da Convenção Americana de Direitos Humanos e curiosamente a Comissão Americana de Direitos Humanos em 2018 faz uma consulta formal à corte para discutir e tentar densificar o que é esse juízo político e politicamente a corte que vive um processo de esgotamento e de crise política de desvalorização na América por conta de várias posturas que têm tido restrições a rejeições à sua atuação decidiu não decidir e decidiu não decidir justamente porque essa é uma questão muito sensível muito cara sobretudo porque os três fatos os três casos submetidos à apreciação da Comissão Americana de Direitos Humanos são altamente polêmicos e colocam em xeque a questão de uma posição polarizada na América entre direita e esquerda que seria o Manuel Zaleia com Honduras Fernando Lugo no Paraguai e Dilma Rousseff no Brasil que são os casos submetidos à discussão na Comissão Americana de Direitos Humanos o tempo já está acabando já acabou eu não sou tão germanico como meu amigo Eduardo Rego acabou em verdade eu só peço dois minutos para finalizar o máximo material mas nesse instante por que eu estou dizendo isso tudo porque nós temos um cenário em que se provoca em razão da instabilidade da grave crise econômica que o Brasil vivenciou e vivencia ainda fortemente agravada pela crise da pandemia acaba que como não poderia deixar de ser o elemento da política ela penetra de maneira muito radical na forma de enfrentamento da pandemia e no fundo acaba que a forma de enfrentamento da pandemia tem sido o elemento que tem sido propagador de processos de impeachment de discussões acerca de instauração de impeachment no país que é seja em plano federal e durante um bom tempo nós vivenciamos uma briga de foices entre o presidente o congresso e o senado neutralizados em relação a suas políticas mas que constantemente tentando estabelecer mecanismos de imputação de responsabilidade pessoal pela decisão tomada pelas condutas e em que medida isso é passiva de qualificação do processo de impeachment e que de fato é e de fato pela dimensão aberta disso é e o que a gente percebe em grande medida é que isso se distensiona quando o presidente desiste de politicamente assumir o ônus da consequência da gestão da crise da pandemia para surfar nessa crise transferindo a responsabilidade política da total desarticulação federal que ocorreu em relação a pandemia transferindo essa responsabilidade dos governadores estaduais e agentes locais e por sua vez nós temos em três estados da federação Amazonas Rio de Janeiro Santa Catarina também um processo de judicialização de destituição de desencadeamento de processo de destituição política em razão tendo como mote como ponta de lança a questão da pandemia mas que na verdade reflete uma dificuldade muito grande desses três governos que pretendem ser um governo de renovação na política de lidar com o diálogo na política e nesses termos eu gostaria de encerrar a participação dizendo que existe um desafio escúrleo de tentar estabelecer essa dimensão mas uma coisa que é importante que todo esse relato essa percepção política desse processo de crise que tem como o impeachment essa ponta de lança nessa negociação ela não pode deixar de levar em conta que isto no nosso país não é simplesmente uma questão de mero desacordo político o impeachment no Brasil não é uma moção de censura para que ele possa se transformar em uma moção de censura talvez teríamos que sim pensar em reestruturação institucional talvez pensamos que sim pensar em presidencialismo mas a nossa realidade constitucional não permite falar nessa hipótese portanto a gente tem que perceber que os nossos eventuais desejos de destruição daqueles que não nos agradam não podem ser feitos em detrimento das garantias de nível constitucional porque a gente vai estar colocando jogando fora também a criança e isso no momento de crise radical que vivenciamos é um risco que nós não podemos correr obrigado a história demora por ter extrapolado mais três minutos no limite de fala obrigada doutor Luiz Magno obrigada pela sua fala pelas suas palavras de uma maneira em relação ao tempo tão objetivas mas tão densas em conteúdo e sistematização de todas essas questões que como você bem colocou pareciam lá aquele conteúdo do semestre que não teriam muito mais um papel histórico de uma construção de uma possibilidade dentro do Estado e de repente nesse ir e vir da história a gente começa a lidar de uma maneira tão mais direta com essas questões e que é uma questão tão central da ideia de Estado de separação de poderes de tudo que se envolve muito obrigado na sequência então vamos ouvir o doutor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira que é advogado mestre em direito constitucional pela PUC de São Paulo no projeto do núcleo de direito constitucional intitulado abertura dos direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988 hermenêutica e justiça constitucional e efetividade do direito sob a orientação do professor doutor Roberto Dias doutor em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina com adesão à linha de pesquisa Constituição Cidadania e Direitos Humanos tema a repersonalização do espaço público e novos atores políticos sob orientação do professor doutor Orides Mesaroba com a tese da democracia de partidos autocracia judicial caso brasileiro no divã autor dos livros controle de constitucionalidade da lei da ficha limpa da democracia de partidos autocracia judicial o caso o caso brasileiro no divã juiz eleitoral titular do TRS Santa Catarina 2012 a 2014 diretor da escola judiciária eleitoral desembargador Irineu João da Silva do TRS Santa Catarina observador internacional internacional das eleições da Colômbia 2018 membro da comissão especial de estudo sobre mudanças previstas no pacote anticrime da OAB Santa Catarina 2019 membro da comissão do conselho federal da OAB para reforma política 2019 e observador internacional das eleições extraordinárias do Peru transparência internacional em 2019 muito obrigada doutor palavra está contigo meu bom dia a todos doutora Denise doutor Eduardo doutor Magno Rui todos meus professores para mim é uma honra e uma alegria estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro tanto e poder aprender com os amigos gostaria também de agradecer o convite e realmente foram manifestações aulas magnas em curto espaço de tempo dos amigos Eduardo e Luiz Magno eu vou tratar do federalismo e nos limites do tempo e das minhas capacidades também vou traçar aqui algumas linhas mais abstratas talvez um pouco mais teóricas sobre o tema do federalismo acho que o mundo do direito foi tomado por uma grande perplexidade no mundo inteiro com a questão da pandemia e um dos efeitos da pandemia foi exatamente uma discussão sobre os limites e competências dos entes federados para para debater esse tema eu preciso no entanto traçar algumas linhas mais teóricas sobre o federalismo o que é o federalismo como ele se processa na realidade o federalismo cuida de uma divisão espacial do poder ou seja é como o poder vai se projetar dentro de uma determinada da esfera territorial evidentemente o poder estatal estou aqui falando sobre esse aspecto essa divisão do poder num determinado território ele vai poder ser unitário que é o caso brasileiro de fato nós estamos vivendo pode ser regional pode ser federal que é o que está na constituição a projeção do poder dentro do território brasileiro ele se dá portanto de forma federal de acordo com nossa constituição e um marco importante vem lá de 1783 nos Estados Unidos que dispunha de dois elementos institucionais para gerir esta projeção do poder no seu território havia um congresso nacional e os chamados artigos da confederação que era uma espécie de tratado nacional entre os Estados para que eles pudessem coexistir de forma pacífica isso desde logo se mostrou logo no início dos Estados Unidos da constituição daquele país um vínculo extremamente insuficiente seja em razão da necessidade de uma uniformidade de moedas os Estados tinham moedas distintas seja pela necessidade de proteção contra ameaças estrangeiras veja-se aqui a impossibilidade de se ter por exemplo cada Estado possuir uma marinha própria aqueles Estados que tem saída para o mar as disputas aduaneiras entre os Estados então decidiu-se pela criação de um ente que estaria acima dos Estados como uma forma de centralização deste poder e da força conjunta desses entes parcelares então neste momento surge nos Estados Unidos o famoso debate dos federalistas como Thomas Payne Jefferson Madison e esse debate entre os federalistas é um tema extremamente contemporâneo que é uma discussão entre o equilíbrio entre a ideia de uma tirania do ente superior e também a fraqueza para vencer os desafios comuns ou seja qual é o tamanho deste ente central isso é esse é o grande debate o grande mote desse tema no final do século XVIII nos Estados Unidos portanto quais são as bases desse Estado federal em primeiro lugar você tem a abdicação de parte da soberania desses entes dessas ordens parcelares que abdicam em favor desse ente superior você tem também a contrário senso a manutenção de uma certa uma parcela dessas vontades parciais dessas autonomias seja por meio de Estado seja por meio das províncias então da reunião dessas vontades parciais nasce uma entidade central que ela é verdadeiramente corporificadora desse vínculo federativo por isso que sob o ponto de vista teórico estou convencido disso não faz o mínimo sentido o município ser um ente federal porque ele não tem uma soberania para abdicar sempre vi com muita dificuldade a obrigatoriedade de um município ter um executivo um legislativo até pelo excesso de gastos que isso ocasiona então quais são as principais características deste modelo federativo nós vamos ter evidentemente uma repartição constitucional dessas competências e também dessas rendas um poder de auto organização dessas ordens parcelares que deve ser sim por uma constituição escrita e no Brasil nós temos como sabemos aí competências privativas ou exclusivas as competências comuns que são exercidas nos diferentes níveis de intervenção competência concorrente própria competência concorrente própria competência comum do artigo 23 vamos ter a competência concorrente do artigo 24 em que a União edita normas gerais sobre a matéria vejam essa capacidade de gestão própria pressupõe evidentemente uma tripartição das funções e obediência à constituição então o federalismo e aqui é importante afirmar no tratamento da pandemia ele é muito relevante porque ele vai dizer por exemplo qual ente tem competência para dizer o direito no caso concreto veja o problema que nós estamos tendo no no que diz respeito aos decretos especialmente agora nas eleições decretos do estado do município muitas vezes contraditórios entre si então me parece que a pandemia deveria até por essa breve explicação teórica ser tratada pelo ente central pela União esta é a razão teórica e prática do federalismo brasileiro o ente central cuida das crises nacionais e por meio de um regime constitucional das crises a constituição ela expressamente prevê um sistema constitucional de crises que mune o estado de competências de prerrogativas excepcionais e temporárias para cuidar para se dirigir a este problema que são o estado de defesa o estado de sítio meu colega de escritório o doutor Lauro Zimmer tem um trabalho belíssimo sobre o tema infelizmente não vai sair um livro porque ele é muito tímido mas é uma discussão absolutamente tranquila absolutamente fascinante sobre o tema infelizmente nós não aprovamos aqui um estado de defesa ou estado de sítio que ao contrário do que se pode imaginar não é uma intervenção autoritária integra um sistema constitucional de crises ele é aprovado pelo congresso nacional acompanhado a sua execução por uma comissão do parlamento e o que nós vivemos hoje é um estado de sítio de fato com municípios proibindo entradas no seu território uma descoordenação nacional das ações da saúde com comandos contraditórios o que é a própria negação do regime federal então nós podemos perguntar pode o município e o estado definirem o que é serviço essencial por decreto evidente que não pode o estado e o município regulamentar uma lei federal evidente que não mas é o que nós estamos vendo então o que nós temos visto em face de não termos tido uma atuação do ente central pelo sistema constitucional de crise cada ente está fazendo o que pode e isso tem repercutido no supremo tribunal federal em razão da pandemia e o supremo tribunal federal está prestes ao meu ver em alguns momentos já o fez mudou a compreensão das competências dos entes federativos por conta da pandemia muitas questões estão hoje sendo discutidas no supremo tribunal federal e terão o condão de remodelar a própria federação brasileira posso mencionar aqui a DIN que trata da flexibilização dos direitos trabalhistas a DPF que fala da requisição administrativa de bens e riscos pelos entes federais da rede privada a DIN que fala sobre a requisição da união para utilização de leitos a suspensão dos decretos estaduais e municipais que determinam o fechamento de fronteiras as questões relacionadas às ações e omissões do poder público federal no que diz respeito para assegurar a competência concorrente dos estados e suplementar dos municípios o reconhecimento da postura omissiva do governo federal frente à pandemia enfim as normas que dispõe sobre o calendário das eleições em especial que me chama muita atenção e há aqui ao meu ver uma exorbitância muito clara do Supremo Tribunal Federal sobre o tema veja a DPF que foi interposta pelo Partido Socialista Brasileiro contra os decretos estaduais que regulamentam a própria política de segurança pública do estado de Rio de Janeiro foi concedida uma cautelar que restringe a utilização de helicóptero nas operações policiais por exemplo algo que não me parece que é do escopo e da natureza de uma corte constitucional o ministro Dias Toffoli por exemplo suspendeu os efeitos de uma decisão judicial que havia determinado a paralisação da circulação de ônibus no município de Petrópolis então nós estamos vendo manifestações do poder judiciário não apenas do Supremo de certa forma tutelarem o regime democrático de forma indevida acho que especialmente doutor Eduardo nos casos em que nós temos aquela que parece absolutamente adequado a ruptura do sistema de repartição de poderes em razão talvez de um presidente com um pendor mais autoritário aí sim é que nós precisamos reafirmar a ideia da separação de poderes de respeito à constituição e da impossibilidade de exorbitância do poder judiciário sobre o executivo claro a separação de poderes ela nasce na ideia de limitação do poder toda essa ritualística do checks and balances que nós conhecemos ela está num ambiente da mais absoluta desconfiança criamos rivalidades constitucionais para impedir a tirania e a tirania do poder judiciário não é menos maléfica do que a tirania do executivo então vejam o presidente tem o poder de veto mas o legislativo aprova o orçamento julga o impeachment o judiciário faz o judicial review julga o presidente então criando mecanismos aí para que um poder não se sobreponha ao outro não por outra razão não é a própria declaração dos direitos do homem do cidadão de 1789 afirma que sem separação de poderes não há constitucionalismo por isso que me parece que nós estamos seja com fundamento na pandemia seja com fundamento no conteúdo talvez um pouco mais autoritário do presidente da república a exorbitar as funções do poder judiciário passando dando a ele um papel representativo e iluminista que ele não pode ter o regime democrático pressupõe que as decisões mais importantes da república se dêem no parlamento independente do presidente ser mais ou menos autoritário independente dos ministros do Supremo Tribunal Federal serem mais ou menos ilustrados esta é uma premissa da democracia a premissa de respeito à opinião de cada um e da resolução das controvérsias pela regra da maioria que acaba redundando no parlamento na forma de lei vejam o próprio fundamento de legitimidade da lei é este as decisões fundamentais terem se dado no âmbito do parlamento e é isso que trata a democracia de partidos que é o modelo do país os partidos vão cuidar da formação da lei de forma absolutamente exclusiva que é o objeto último do parlamento e vai condensar essa transação das vontades partidárias que expressam a vontade e o olhar de cada um dos vários segmentos numa sociedade essa é a forma que a soberania popular se manifesta e se transforma em poder estatal quando o poder judiciário nega a lei sob qualquer pretexto ele nega esse modelo legisferente democrático que decorre do próprio regime o poder judiciário para finalizar doutora Denise não tem a função de representação e nós estamos passando em razão de várias boas intenções para um modelo de um modelo legisferente que decorre da democracia de partidos para um modelo legisferente autocrático em que não há limites entre a política e o direito e a lei e a Constituição passam não mais a ser a Constituição escrita mas a vontade do julgador de acordo com critérios absolutamente subjetivos e sem controle popular muito obrigado pela atenção de todos obrigado doutor Marcelo por abordar um tema tão complexo tão delicado com tanta maestria federação já é por sua natureza algo que demanda bastante a federação brasileira ainda mais nossos quatro níveis federativos e uma repartição de competências um modelo clássico passando por um federalismo cooperativo já no outro momento quatro níveis federativos isso tudo potencializado no momento de pandemia realmente algo que rende muitas controvérsias com uma lei que atribui competência para os quatro níveis federativos e eu acho que não é nem muito meu papel nesse momento aqui serei muito breve mas quando a gente tem uma série de medidas a serem tomadas e que não são tomadas eu acho que a dificuldade não é nem tanto é sem dúvida porque a gente observa nas decisões do Supremo a peculiaridade com o ministro Marco Aurélio falando de que vai julgar como uma medida pedagógica e a gente tem no momento no Supremo Tribunal Federal a última vez que acompanhei 15 dias tinha mais de 4 mil processos do painel Covid que o próprio Supremo mesmo montou mas quando nós ultrapassamos a questão da federação eu acredito que quando nós temos uma dificuldade de percepção do momento que nós estamos vivendo se para alguns é algo grave talvez para outros chefes do executivo a gente está lidando com uma gripezinha não tem como não fazer uma referência e isso vai impactar nas medidas a serem tomadas muito obrigada por toda a sua fala na sequência então vamos ouvir o doutor Rui Samuel Espíndola que é advogado sócio da Espíndola e Valgas Advogados Associados com sede em Florianópolis com atuação especializada no direito criminal no direito eleitoral no direito administrativo e no direito constitucional professor de direito constitucional de pós-graduação lá do censo mestre em direito público pela Universidade Federal de Santa Catarina membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da UAB e presidente da Comissão de Direito Constitucional do Conselho Seccional da UAB de Santa Catarina imortal da Academia Catarinense Letras Jurídicas a Caled cadeira número 14 patrono criminalista Acácio Bernardes autor de obras jurídicas valendo destacar seus dois últimos livros editados pela Hábitos intitulados Direito Eleitoral a Efetividade dos Direitos Políticos Fundamentais de Voto e de Candidatura em 2018 e Princípios Constitucionais e Democracia em 2019 conferencista nacional e internacional Obrigada doutor Rui a palavra está com você Bom dia a todos e todas que nos ouvem quero complementar os meus queridos amigos de muitos anos meu querido amigo Marcelo que nos conhecemos desde 92 Luiz Magno querido amigo também conhecemos-nos em 97 quando ele chegou aqui para fazer o seu mestrado na UFSC aliás todos somos UFSCianos aqui todos passamos pelo centro de pós-graduação todos da professora Denise o senhor Marcelo Luiz Magno e Eduardo todos passaram pela UFSC o Eduardo também tive o privilégio muitos anos atrás conhecê-lo muito jovem muito menino ainda como aluno da cadeira de processo constitucional na Univale em que lecionei então é um privilégio estar professora Denise já o conhecia de nome mas nosso primeiro contato deu-se pessoalmente em novembro do ano passado quando o congresso da direita constitucional que a nossa comissão organizou meu tema é o inquérito judicial da fake news e eu só queria pontuar que é um momento importante esse painel de refletirmos temas constitucionais nós estamos falando para a advocacia e para alunos estudantes professores mas principalmente para a advocacia e a advocacia ela é de alguma forma a consciência jurídica da nação a clássicos advogados nós somos um milhão e trezentos mil advogados públicos e privados com as mais distintas funções na república e na federação brasileira os mais diversos níveis de governo e é importante esse canal de reflexão quando falava Eduardo no seu tema eu só quero dizer falava sobre o poder moderador eu lembrei estou na minha biblioteca doméstica e lembrei aqui um livro publicado republicado agora um livro de 33 1903 do Borges Medeiros sobre o poder moderador na república Borges Medeiros propunha e não foi aceito na Constituição de 34 a introdução do poder moderador na república e não foi esse livro muito interessante da coleção Eros Grau da GEM o poder moderador na república muito rico e a ideia de que realmente não há um poder moderador também lembrei-me aqui entre os textos algumas vezes eu saí daqui para buscar aqui atrás um texto muito rico sobre o José Bruno de Carvalho historiador extraordinário que é as forças armadas e a política no Brasil muito rico E a professora Denise tocou num assunto interessante que os regimes autoritários totalitários precisaram sempre de bachareis em direito e de doutores em direito o nazismo precisou de muitos doutores ao longo do seu regime que não durou tanto quanto o fascismo de Mussolini 10 anos menos mas há um livro muito interessante que mostra As Benevolentes do John Little que é um best-seller ele trata de um personagem interessante da SS nazista refugiado na França mas que era doutor em direito público o personagem da SS ele vai relatando as suas memórias então mostra sobre a perspectiva de um doutor em direito que está refugiado na França não como advogado não como professor mas mostra este papel de na SS um graduado oficial da SS que cometeu os horrores do nazismo com uma alta formação em direito então esse livro esses três o ponto que me cabe aqui é tratar do inquérito e eu queria pontuar ainda algumas só questões teríamos que ter um tempo grande para falar sobre o federalismo tivemos um pouco de tempo talvez debater entre nós eu só pontuo que eu gostaria de ter tempo de discutir o tema eu acho que o tema do federalismo sanitário ele está muito bem regrado pelas leis pela lei pelo SUS de 1990 e pela medida provisória baixada pelo executivo agora em fevereiro e creio Marcelo na minha opinião isso podemos debater em outro momento não é possível agora que o Supremo no tema sanitário ele respeitou a sua jurisprudência e a Constituição firmemente ele não deu mais poderes e não exacerbou mas eu não tenho como discutir isso eu quero dizer que eu gosto muito de ouvir o Marcelo porque o Marcelo sempre traz muita luz todos os que estão aqui ouvindo mas o Marcelo impressiona pelas reflexões críticas dele e sobre a questão do Supremo eu nem fico nem com o Marcelo e nem com o Eduardo com a ideia de que em situações de anormalidade deveremos ou não ser críticos ao Supremo acho que críticos a decisões do Supremo nós devemos sempre sê-lo acho que o problema é que numa situação como nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo é a nossa percepção da estabilidade democrática até onde as instituições constitucionais que democracia e constituição estão amalgamadas são quase a mesma coisa a ofensa o regime da democracia são ofensas a valores constitucionais na sua estruturação então assim acho que sempre deveremos fazer a crítica ao Supremo Tribunal Federal quando entendemos por bem mas uma crítica às suas decisões às suas opiniões ou até ao comportamento de seus ministros agora o Supremo enquanto instituição da República enquanto instituição que compõe assim como o Supremo a presidência e o Congresso mas como instituição em si nós devemos sempre preservá-la assim como preservar a nossa corporação órgãos advogados do Brasil ter a noção do papel dessas instituições então a crítica a opiniões a votos pensos devemos fazer em qualquer momento fazer uma crítica fundada analisar os votos e dizer por que discordamos por que concordamos e creio que isso todos nós estamos fazendo aqui e foi muito bem feito e por isso parabenizo o Luiz Magno o Eduardo e o Marcelo e a condição da professora Denise o meu tema aqui é a questão do inquérito judicial da fake news tão criticado eu acho tão injustamente criticado especialmente por colegas que tem uma visão do processo penal uma visão a ideia de que o Supremo com esse inquérito estaria a investigar a denunciar e a julgar isso é uma grande fake news o Supremo demonstrou muito claro ali da excepcionalidade da medida da sua fundamentação na ordem jurídica então eu vou reproduzir aqui um pouco do entendimento que como parecerista da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais num parecer que dei a 10 de julho desse ano na comissão um parecer aprovado pelo ministro Sepulda pertence o ex-ministro do Supremo Lênus Treck Juárez Freitas só com a divergência de um colega mas um parecer que foi questionado pelo colégio presidente da UAB para a comissão e eu fui o relator o que sobre o fundamento da portaria da portaria 69-219 editado pelo presidente do Supremo Federal em março de 2019 alcunhado de inquérito da fake news mas não só nele não investiga só fake news atos contra o Supremo atos concretos não só nas redes sociais enfim se teria fundamento na ordem jurídica esse inquérito isso inquérito poderia ser instaurado autonomamente pelo Supremo ou se deveria ter aguardar ficar condicionado a discursionalidade investigativa de órgãos constitucionais ou administrativos como seria o Ministério Público Federal ou a Polícia Federal então nós passamos a análise fizemos o parecer analisamos a portaria instaurada os fundamentos que ela alegara então vimos o seguinte que o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo recepcionado pela Constituição de 88 inclusive o Supremo a independência dele entende recepcionado todo o Regimento então recepcionado e amalgamando isso com o artigo 4º parafúrico do Código de Processo Penal e com o artigo 102 da Constituição da República então o artigo 43 lá informa que ocorrendo infração penal na sede ou dependência do tribunal o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita a sua jurisdição no caso os ministros do Supremo Federal são sujeitos a jurisdição do Supremo ou delegará essa atribuição a outro ministro o Código de Processo Penal no seu artigo 4º parafúrico fala que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e o parafúrico fica muito claro o parafúrico é de 1941 diz assim a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função o Supremo não federal o artigo 43 do Supremo não federal é entendido como valia como lei infraconstitucional então e também o artigo 102 diz que compete ao Supremo principalmente a guarda da Constituição e ele o faz na guarda da Constituição não somente quando atua em controle de constitucionalidade quando ele interpreta todas as disposições da Constituição ele o está fazendo e quando ele está também agindo em defesa da sua própria institucionalidade da sua existência da independência e da honorabilidade dos seus ministros também ele estaria a fazer essa proteção essa guarda esse entendimento foi muito bem posto na DPF 572 por 10 votos a 1 e os votos dos ministros que tive a chance de ler muito me impressionaram pela sua profundidade pela seriedade dos seus argumentos pelo uso dos precedentes da doutrina precedentes da própria corte precedentes de cortes internacionais são muito substanciosos o voto escrito do ministro Gilmar Mendes o voto do ministro Ricardo Lewandowski do Dias Toffre também o voto escrito muito rico do ministro Edson Fachin que fora o relator da DPF excelente também o voto escrito o voto do ministro Alexandre Moraes que é o relator então enfim então retirando estudando o assunto nós respondemos assim o Supremo entendeu que aquele inquérito é atípico então não há por que ter a preocupação de que a corte a qualquer momento e por qualquer crítica feita a seus ministros desencadearia uma investigação na verdade a situação é bem mais séria o que o inquérito viu e apurou são ameaças de morte severas aos ministros aos seus familiares articulações até a discussão de planos para atirar nas costas dos ministros planos discutindo roteiros onde os ministros andariam os endereços dos ministros e ataques em vários momentos e se descobriu também está a se ver uma rede coordenada uma organização criminosa financiando privadamente isso não é o fato de um cidadão isolado ter uma opinião contrária ou dizer um dissabor ou uma ofensa qualquer contra o ministro não uma impulsão articulada para através das redes sociais desestabilizar a instituição e os seus ministros a caluna difamação e injúria com ânimo de afetar a própria institucionalidade da corte então a corte com base nesses dispositivos e muito bem fundamentados eu estou na verdade a reproduzir o pensamento da corte que eu tomo como justo como correto como fundado não vejo a melhor fonte da interpretação dada nos votos não tenho como reproduzir todos os entendimentos aqui então a corte entendeu que o inquérito foi destinado a entender que a instauração é atípica do inquérito mas ela é excepcional por quê? porque ela é atuação subsidiária o ministério público federal em estado várias vezes sob a gestão da ex-procuradora da república Raquel Dodd quedou-se silente não abriu nada não respondeu a nada a inúmeros ofícios que comunicavam ilícitos problematicados contra ministros então entendeu que o inquérito teria a função de proteger de proteger a honorabilidade da corte e seria um meio de autodefesa institucional da corte e exercício de poder inerente implícito ou no manejo de garantia institucional da sua própria existência a fim para proteger o seu fim e a função perante a ordem jurídica da corte suprema e quanto a questão que foi colocada em 41 na verdade essa disposição do regimento é de 1980 nós não tínhamos rede mundial de computadores não tinha mas o que se entendeu quanto a questão quando cometido contra ministros na sede da corte se entendeu de uma maneira muito rica atualizada isso é o papel da interpretação de todos os magistrados eu creio que aqui não há ativismo não há extrapolamento entendeu que no mundo virtual e nos tempos que correm o conceito jurídico de sede ou dependência do tribunal imaginado nos anos 80 deve ser alargado para alcançar o universo cibernético o espaço de crimes digitais segundo observou o ministro Gilmar Mendes o dispositivo 43 privilegia não a geografia do crime mas sim o impacto da eventual infração sobre as funções institucionais da corte por exemplo isso nos argumentos então atuação investigativa seria típica porque subsidiária ocorrendo somente na inércia da atuação de outros órgãos de controle e está muito demonstrado no ato instaurativo e depois os vários momentos de inércia não tomarei aqui para relatar os vários ofícios e as ocasiões que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal ficou inerte na investigação isso foi registrado muito bem pelo voto do ministro Fachin e nos votos do ministro Toffoli do Gilmar Mendes de São Stimelo os vários fatos que registrariam com seriedade esta inércia dos órgãos externos de controle MPF e Polícia Federal então diz entre as teses os votos dos ministros muito bem postos diz que se o juiz não tem o juiz ordinariamente não tem a função de investigar mas a defesa institucional a reclama se houver inércia ou omissão dos órgãos de controle e o Supremo mostra que essa mesma função por súmula do Supremo o Congresso também tem essa competência investigatória administrativa como matéria de autodefesa do próprio Congresso e dos seus membros então coloca-se isso então a defesa institucional pode legitimar o artigo 42 em pauta e tem cabimento restrito diz o Supremo as hipóteses de inércia ou omissão de atuação própria do Ministério Público ou mesmo da Polícia Judiciária e se limita aos bens jurídicos institucionais não se trata de proteção da honorabilidade pessoal de cada ministro então trata entendeu o Supremo traz-se uma prerrogativa de reação institucional necessária em razão da escalada das agressões cometidas contra o Tribunal não há dúvidas diz os ministros que o artigo 43 de nosso regimento interno havendo inércia ou não dos órgãos de persecução é um eficaz instrumento a serviço de função de autodefesa da corte contra os atos violentos então outro critério importante que justifica a instauração desses inquéritos é a regra da subsidiariedade entendida pelos ministros enfim diz ainda os ministros necessário prover a instituição suprema com instrumentos destinados a permitir-lhe que cumpra a vocação constitucional que lhe é inerente o acesso a meios de defesa voltados a conferir efetividade aos controles recíprocos entre os poderes da república assim garantido aos juízes e tribunais o livre exercício de sua independência orgânica e sua liberdade decisória bem assim a preservação de sua identidade constitucional e esses dispositivos que está no artigo 43 de maneira tranquila do Supremo há anos nunca utilizado ele é reproduzido de maneira muito mais espessa e também nunca utilizado em todos os regimentos de tribunal da federação podemos olhar o TJ de Santa Catarina ele é muito mais desenvolto nessas possibilidades de um inquérito judicial o do TRF da quarta região todos os tribunais desenvolvem isso então não é uma norma esdrúxula como dito não é uma norma excepcionalíssima que só tem no Supremo todos os tribunais o regimento interno do TJ reformulado recentemente tem uma regração muito mais densa desse tema na sua textura regimental muito mais densa então acusar o Supremo aqui estar fazendo algo o fato é que dormitava essa capacidade normativa essa capacidade investigativa e nunca se fez necessário utilizá-la tanto que não há um precedente teve situações que se coloca precedentes mais modestos de investigação judicial mas que nem tomaram a cena da imprensa não tomaram esse tomou porque ao se investigar verificou-se que apoiadores do presidente da república estavam digamos se insurgindo de forma criminosa contra o Supremo Tribunal Federal e essa politização de achar que a presidente estaria achando agindo contra a presidência não a pergunta é o que apoiadores do presidente da república estão a fazer contra as instituições democráticas e outro ponto aqui já estou encaminhando para o final se colocou muito se não me engano já estou aqui se colocou muito a ideia da liberdade de expressão e ficou muito bem colocado nos votos eu não tenho condições de aprofundar aqui que o tema não é a liberdade de expressão o direito o direito de nós manifestarmos não implica o direito de cometermos crimes nem de atentarmos contra as instituições tem votos interessantes que o Marcelo adoraria não sei se o Marcelo não creio que talvez teve acesso aos votos mas inclusive eles se colocam como precedentes do tribunal constitucional europeu mostrando a impossibilidade de se utilizar de discursos de ódio contra as instituições você apregoar a destruição de instituições e de membros de instituições com discurso de ódio então precedentes muito importantes como o exemplo da jurisprudência da corte europeia de direitos humanos é ilustrativo coloca aqui o Edson Fachin no voto em que se afirmou que um partido político cujos líderes incitam a violência e que defendem políticas que falharam em respeitar a democracia ou que visem a própria destruição da democracia e que desrespeitam os direitos reconhecidos em uma democracia não podem invocar a proteção da convenção europeia de direitos humanos contra penalidades impostas por atos praticados com essas finalidades e finaliza o voto do ministro Fachin e eu encerro a minha participação diz assim são inadmissíveis no estado democrático de direito portanto a defesa da ditadura do fechamento do congresso nacional do supremo tribunal federal não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional quem quer que os pratique precisa saber que o supremo tribunal federal não os tolerará e não se trata somente de uma opinião opinião isolada de um outro se trata de uma organização em rede para que essas ideias sejam levadas a cabo desde a extinção dos próprios ministros de suas vidas de suas famílias ameaça ao medo então essas são situações que nós temos que perceber qual é o grau de ameaça que a democracia está percebendo e creio que primeiro o supremo foi o primeiro a perceber esse grau de ameaças e o congresso também muito timidamente porque precisa ter os conflitos aqui e a presidência da república enfim tem de alguma forma com o que nós vimos pela revista Piauí e outras atitudes que conhecemos do presidente Bolsonaro desde os anos 90 que é um apologeta da ditadura de atos de força enfim então nós precisamos manter as nossas lanternas ligadas e alertas e o supremo está cumprindo penso com este inquérito e este papel obrigado a todos muito obrigada doutor Rui Samuel Espíngola pela sua fala pelo brilhantismo pela todas as informações trazidas pela seriedade do debate da importância para o momento muito obrigada muito mais do que defesa de uma expressão inclusive até mesmo dentro de um âmbito de defesa de discurso de ideias que detestamos mas estamos tratando de uma ideia de incitação mesmo que vai além de uma palavra manifestação de pensamento propriamente dita muitíssimo obrigada nós temos pouco tempo aqui para encerrar o nosso encontro acho que o supremo tribunal federal teve um papel central aqui nas nossas discussões seja pelo seu ativismo ou eventualmente até por uma possível omissão abrir o debate acho que nesse momento é um pouco complicado pelo tempo mas eu não gostaria de encerrar sem dar um momento final a palavra para cada um dos senhores e aí eventualmente se desejarem contrapor alguma ideia apresentada também fiquem à vontade aí vamos fazer na mesma ordem das apresentações e aí deixo a palavra novamente com o doutor Eduardo ok eu vou tentar ser bem breve não quero levantar nenhuma questão eu queria apenas não deixar a impressão de que eu fiz uma fala no sentido de que eu seria um dos cavaleiros iluministas do Barroso não se trata disso de forma alguma em nenhum momento eu disse que o STF está certo ao ser ativista eu disse que não critico nesse momento histórico que a gente está vivendo eu não insisto na questão do ativismo judicial porque me parece que a crítica tem sido utilizada com o fim de legitimar um discurso autoritário então eu não caio nessa armadilha então acho nesse momento eu me reservo o direito de não fazer a crítica ao Supremo o mundo caindo e o jurista não veja bem a questão das competências constitucionais orgânicas não acho que não é por aí é só isso que eu quis dizer na minha fala eu acho que você não combate o autoritarismo com deferência ao presidente autoritário então mas sigo o mesmo sigo o crítico ao ativismo judicial a minha tese está lá vai ser publicada eu só acho que o momento está um pouco complicado admiro muito o Marcelo por ter tido a coragem de fazer a publicação do seu livro sobre a autocracia do Supremo em grandissíssima medida eu concordo com o que ele falou é só uma questão mesmo do timing e de perceber na minha opinião o mundo que a gente está vivendo que é um mundo excepcional quando esse período excepcional passar aí eu acho que volta a pertinência de se criticar o Supremo no mais agradeço demais o convite o meu mestre Rui Samuel Espínola sempre generoso de me colocar aqui ao lado de três ícones do direito constitucional eu falei para o Luiz Magno brinquei com ele pronto agora já atingiu o ápice da minha carreira jurídica estou no top 4 dos constitucionalistas catarinenses né então fica o meu abraço aqui Marcelo Luiz Magno professora Denise e espero nos encontrarmos novamente em outros debates um abraço muito obrigada doutor Eduardo doutor Luiz Magno Olá eu queria agradecer também a oportunidade só não é melhor estar aqui discutindo porque na sequência nós vamos estar juntos e continuar os debates e enfrentamentos um almoço uma regada a vinho a conversa e essa é a interação que nos faz falta nesses tempos pandêmicos ouvindo o Eduardo lembro de minha experiência quando passar a pandemia vai fazer tal quando passar a gente vai viajar quando passar e às vezes eu tento ser otimista com esse quando passar e eu não sou tão otimista sou mais otimista com a pandemia do que com os tempos de exceção que vivenciamos por isso que é importante esse inclusive um amadurecimento Eduardo de refluir de perceber de identificar que às vezes o discurso que a gente coordena ou condena ele é utilizado em algum contexto e esse contexto é realmente um contexto que tem que medir esses impactos nesse momento eu queria registrar também que a minha profunda admiração por todos os colegas que aqui estão presentes inclusive parte desse ir e vir de posicionamentos me fez inclusive conversarmos antes da nossa sessão sobre a decisão recentíssima da Costa Americana de Direitos Humanos que recoloca o tema da inconvencionalidade das decisões administrativas como a dos tribunais de contas e parte da minha percepção sobre isso reflui ou refluiu sobre uma percepção dada a do professor Rui que a ideia que está presente na nossa fala de hoje que é o direito sancionatório e a percepção que a reserva de jurisdição de direito sancionatório impõe um tratamento qualificado ao sancionatório eleitoral e parte da minha preocupação recente de leitura de estudo tem que tentar sistematizar um pouco isso porque justamente é preciso que a gente qualifique essa noção de direito sancionador para que a gente imponha os limites e sim a imposição dos limites também para quem quer combater a corrupção também e sobretudo para quem quer combater a corrupção porque uma das piores corrupções é a corrupção quando você desvirtua o sistema para que eu possa combater a corrupção porque você se transforma acima da lei e acima da ordem e acima do direito e você com isso perverte o próprio sistema de liberdades e garantias e apesar e acho que isso é importante terminar a fala nesses temas é uma alegria enorme honra enorme ter sido enquadrado nesses top 4 não isso mas pelo aprendizado que a gente sempre tem ouvindo o Marcelo e o Eduardo e o Rui e mediado graças a hora da senhora Debera que nos deu uma costura que não era fácil para tentar alinhar pessoas tão diferentes que discursos tão diferentes mas todos componentes de corte democrática brasileira obrigado uma vez mais até a próxima Muito obrigada doutor Luiz Magno doutor Marcelo Eu só tenho a agradecer aqui aprendi muito com os colegas e para mim é uma grande honra estar aqui entre todos acho que nós podemos debater novamente doutor Eduardo eu mantenho a minha divergência respeitosamente eu acho que a constituição ela deve se fincar não é como uma orientação normativa independente de quem beneficia eu acho que ela a grande beleza da constituição é beneficiar inclusive aqueles que nela não creem ainda que evidentemente corra-se o risco de abrigar alguém que não tenha o mesmo apreço o mesmo esmero no tratamento e no cuidado com a nossa carta mas quero agradecer profundamente não apenas o convite mas as palestras do doutor Magno do doutor Rui do doutor Eduardo aprendi muito hoje sobre impeachment sobre o artigo 142 e também sobre o inquérito para mim é uma alegria inenarrável ouvi-los e estar nessa seleta companhia eu gostaria que o nosso debate continuasse mas infelizmente acho que podemos já nos comprometer a uma nova data com novos temas para mim seria uma honra e uma alegria muito grande integrar esse time seleto que foi montado pela doutora Denise e pelo doutor Rui também agradecer a nossa coordenadora de mesa cuja inteligência permitiu um debate muito agradável inteligente e instigante Obrigada doutor Marcelo muito obrigada doutor Rui Eu queria cumprimentar mais uma vez a todos e a minha ideia quando a gente pensou o painel era realmente nós discutirmos os grandes temas da atualidade foram aqui discutidos os temas atuais ainda é válido o tema do 142 nesses tempos tão fluidos mas o 142 ainda está sendo incensado esta ideia da intervenção militar o problema do impeachment não é só a nível nacional a discussão mas nos estados nosso estado especialmente o tema do federalismo é um tema muito rico está aí a discussão envolve e o tema do inquérito da fake news esse também todos os dias jornalistas pró e contra apoiando ou desapoiando cronistas políticos mas isso se deve eu penso as grandes questões as grandes questões constitucionais do nosso tempo são também dilemas morais e são dilemas políticos são desacordos políticos e desacordos morais que são levados ao sistema corte brasileiro o mundo está vindo uma inibolução o mundo está os cronistas os estudiosos os politicólogos da atualidade vem momentos de recessão democrática e de agravamento de instituições de a percepção que as pessoas têm com as instituições representativas e o livro do Marcelo que tive eu o privilégio de fazer o prefácio de constar ali prefacendo algo um livro belíssimo trata dessa valorização das instituições partidárias com mediação entre a vontade popular a vontade constitucional a realização do livro belíssimo do Marcelo sobre esses assuntos então nós precisamos também ter essa percepção de como estamos ficando com as instituições democráticas e republicanas na engenharia constitucional contemporânea e por isso esses temas todos estão elevados para uma corte nós teremos parte de nós que concordaremos parte de nós que não concordaremos e eu concordo com o Marcelo para mim não interessa o ponto se é crise ou se não é crise o critério sempre é a Constituição podemos divergir da interpretação que o Supremo deu a determinado dispositivo da Constituição e devemos criticar a crítica epistêmica a crítica política é importante só devemos sempre ter como parâmetro a razão o critério realmente constitucional e nunca nos deixarmos ficar como torcedores de futebol como elementos dos petistas dos bolsonaristas da extrema direita ou da esquema esquerda com a razão não interessa para quem se para o centro a direita ou a esquerda com a razão com a razão constitucional então por isso sugerimos esse tema e fiquei muito feliz com o resultado espero que esse painel depois seja disponibilizado no YouTube para que muitas outras pessoas tenham acesso e que continuamos esse debate todos juntos numa mesa futura privada com vinhos e queijos e queijandos todos juntos e foi um privilégio estar com vocês um abraço a todos gente muito obrigada muito belo e aí eu agradeço aos nossos ouvintes quem acompanhou e aí temos um belíssimo material inclusive para as nossas aulas para apresentar para tantas pessoas assim encerramos a nossa manhã o nosso painel que tratou sobre controvérsias constitucionais da atualidade e muito obrigado um bom dia e aí e aí